Fala galera do canal Ruli Play Games, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Ruligans e tamo aqui de novo com mais um vídeo de Mobile Legends Dessa vez eu tô sozinho, estou sozinho na nave e vamos jogar mais um modo... Será que dá pra jogar um Ranked? Eu quero jogar um Ranked Vamos jogar um Ranked Aí eu vou dar um Start E manos, já começando o vídeo, se você já é um inscrito do canal, deixa o seu like Se você ainda não é um inscrito, aproveita, clica aí no botão inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Eu tô postando WoW, Mobile, WoW, Heroes Evolved, beleza? Tô postando jogo no PC e jogo pra celular, caso você não tenha acesso ao PC pra você poder jogar comigo Não que você queira jogar comigo também, né? Mas se quiser, então aí Eu criei um Discord pro canal, o link tá na descrição E manos, eu coloquei um negócio de pegar level no Discord lá, quando você vai interagindo, que tá muito da hora Dá uma conferida lá, entra pra você ver como é que tá Se você curtir, fica lá, troca uma ideia com a gente Se não, fica lá também, que de vez em quando a gente joga junto, vai ser muito top, beleza? Tá aqui selecionando a galera Tem um Kid no nosso... Tem o Michael, não sei o que Michael Scofield Eu acho que é esse o nome dele Vamos ver aqui, eu só tenho... Ah, o cara já pegou, eu queria jogar com esse bichão aqui Mano, os caras vão fazer eu jogar de tanque Justamente o Scofield que pegou Se fidar com isso aqui, eu vou ficar muito puto, tá? Mas eu vou jogar... Ah, ele já soltou lá 14 partidas, 42% de vitória Não sou eu, nossa Achei que ele que tinha soltado Puta, eu só perdi com esse bichão aqui Mas vamos ver, se o time for bom Eu vou tentar tankar da hora pra galera Não tenho dinheiro pra comprar essa skin, mano 269 gemas Mas ela é bem da hora, né? Olha isso Chique mesmo, mas eu não vou botar dinheirinho nesse jogo não Porque eu já tô falido É... tá complicado Bom, vamos ver, eu vou botar... Eu queria ir pelo bot lane Onde que eu escrevo mesmo? Eu tô confundindo jogos, cara Ah, eu acho que é aqui Vou pela bot lane, aí É porque eu tô jogando o Heroes Evolved também Aí os comandos, cada um é num lugar Eu fico procurando Onde que eu tenho que clicar Principalmente quando eu tenho que dar aviso no mapa Nesse Mobile Legends tem um símbolo de exclamação embaixo do minimapa No Heroes Evolved é desse lado aqui Aí eu fico putão de que tá essa parada Às vezes eu morro tentando achar Mas vamos ver como é que tá os times aqui O nosso time tá bem forte, se for parar pra ver É... aquele Balmond ali também é um bom tank O Jungle? Que estranho Eu acho que eu tô confundindo os personagens então Mas eles tão com um, dois ADCs A Mia é ADC também, não é possível Três ADC? Três ADC, um dano de perto E espero que o Balmond seja tank Senão eles tão fudidos Mas vamos torcer pra eles estarem fudidos Porque eu quero ganhar essa partida É... a primeira skill eu sempre coloco essa aqui Já vamos colocar a armadura Vai lá pra cima, vai ficar os três aqui Sai fora, sai fora Vai Mid, meu querido Ele deve tá digitando alguma coisa Vai lá, eu sei que você aguenta o Mid Quer fazer aqui, ó? A gente faz aqui, ó Quer fazer aqui, a gente faz Ó, você tá vendo que o nosso... O nosso ADC não tem noção nenhuma De que o campo dava pra ter farmado ele Ó, já tomei uma porradinha, hein Dá pra matar, mano Só matar, fiz o trabalho duro Já fiz o trabalho duro Agora eu vou dar uma voltada à base rapidão Porque senão aquele ADC lá vai me matar Mas foi boa a jogada, fala aí Eu tirei... Boa time, é assim que eu gosto de time Já volto lá rapidão Dá um... Retreat! Porque senão, né Cara, eu gosto muito de jogar com esse tanque Porque ele tem muito dano no começo do jogo E depois a ult dele salva, às vezes Puts, boa! Corre, corre, senão ele vai te matar Boa! Meu ADC tá ficando forte Meu ADC tá ficando fortinho Eu tô... Galera, eu ainda não sei muito fazer as builds aqui Então eu tô focando em... Em... Fazer mais ou menos do jeito que eu quero que o personagem fique Nos itens rápidos, beleza? Mas é... Logo, logo eu vou aprender a fazer isso aí E a gente... A gente tenta ensinar a fazer umas builds zoeirinha Olha lá, eu boto muita armadura aqui Os dois são dano físico Tá 7x0 pra gente já Tá uma vantagem muito boa Ó É isso aí, bate nela, bate nela A gente vai da torre mesmo Double kill Nossa Agora eu tô de ult ainda Nossa senhora Puts Quem que morreu do nosso time? Deixa eu ver Foi o Scofield Tá quase pra puxar a torre Vou quebrar os minions aqui rapidão Só pra gente terminar de levar aqui E ficar numa boa 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 Boa, boa Quer fazer aqui? Vamos fazer Você tem que ler o que o seu ADC tá querendo, tá ligado? E tipo, às vezes você puxa o Macau E aí o ADC vai junto Nossa, é muito bom quando isso acontece, mano Ai, morri pra torre, mano Eu fui muito gulhoso Mas eu também não queria deixar ele escapar Não sei se o meu ADC ia conseguir matar ali Ela tá mais forte que a Laila O problema é que ela tá sem mana A Laila tá full mana Nossa, já tomou uma ult na cara Ai, eu não sei filmar Boa Vou botar uma resistência mágica aqui Senão depois eu tô perdido Mano, você viu o bait que ela fez ali? Ela deixou sugar a vida dela e entrou no matinho Quando o outro veio, já deu de cara com o lobisomem É assim que tem que ser mesmo Um inimigo já foi slain Um inimigo já foi slain Ó, já tô aqui pra dar um help, mano Botei uma parede ali no lugar da outra parede mesmo Sem, sem neura Mano, você tá morto, velho Deixei pra voltar Só pra roubar a kill, velho Que vacilo Eu quero ficar bem tankoso mesmo, velho A sua equipe destruiu o turret Um inimigo já foi slain Um inimigo já foi slain Vamos matar aqui Vamos, 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 vamos Requestra um inimigo já foi slain Eu não pus muito bem essa porta não, mas Requestra um backup Nessa porta, essa parede 18 segundos Eita, cadê minha internet? Ah não, eu achei que não tinha dado pra pôr a parede Por causa da internet Mano, por que eu não posso pôr a parede no mato? Ah, não acredito que não pegou Ah Ah, morreu na parede Morreu na paredinha, mano A galera tá tretando lá no top mesmo, hein Fazer bastante vida também Cara Só vai, o ADC chegou aqui Mano, bate na torre, velho Putz, tá um passeio no bosque essa partida aqui Forçou demais Dá pra levar aqui se o ADC bater na torre junto Bota a vida Bate na torre, velho Aí Boa Boa Já levamos aqui embaixo também Pode ser que é da GG? Acho que não dá não, hein Não dá, mano Dá um retreat aí Vamos levantar Tem que levar aos poucos mesmo Senão não adianta Roubei O bom da ult desse bicho aqui Mas você sabe que quando você carrega tudo Você vai conseguir dar um dano muito alto, velho Tá vendo, ó Pra roubar a kill dos caras É insanamente Eu vou roubar mesmo Vamos ver se eu consigo pegar um MVP nessa partida aqui Mano, é muito dano, velho Os caras tão bem fracos, então não dá nem pra fazer nada É o famoso Grock, né O famoso Grock Eu sou o Grock Vamos puxar meio ali também O seu time destruiu o turret Monster kill Ah, acabou a mana, velho Aí ficou pesado Não vaza, vaza, vaza Tá sem mana Caraca, velho Ainda matei um ali Peguei igual Dei like Só roubando a kill, né Cês tão ligado Mas, galera O certo É porque tipo O time todo tava forte Então eu falei Ah, vou pegar uma kill aqui Mas se eu tivesse Por exemplo Tivesse difícil O interessante era deixar o ADC Pegar as kills E o mid também, no caso, né Porque aí Seria É Tipo, o time ia crescer E ganhar com isso Pra eles ficarem fortes E consequentemente Tentar ganhar no final Beleza, mano Eu não tenho muito rank, não Aqui eu sou guerreiro 3 Na verdade, com uma estrela Eu tinha ganhado essa estrela Aí eu perdi Na outra partida Depois agora eu ganhei de novo Se eu não me engano É a terceira partida Que eu tô jogando de ranked Mas é isso aí É, queria mostrar pra vocês Esse tanque também Na verdade eu queria jogar Com aquele da lança Mas o Ogrok Louco, mano Louco Legendary Parabéns Parabéns você Parabéns você Por ser Legendary 16 vezes 16 vezes, mano É mineiro esse negócio 30 barra 8 Matei 10 Morri 1 Show de bola Peguei ouro, cara Quem Quem que pegou MVP Roubou meu MVP Bando Ué, por que Que ele pegou MVP 9.5 Deve ser por causa De farm, hein Porque Eu matei Um a mais que ele Ah, mas ele deu Duas assistências a mais Por isso que ele pegou Esse .3 Beleza, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo É, foi uma partidinha Ranked Mas foi como se fosse Casual também Porque nesse rank Que eu tô É muito noob Eu vou tentar subir O mais rápido possível Jogando com a minha namorada Pra gente poder fazer Mais vídeos E tentar chegar Em level mais alto Beleza Julinhas vazando Aquele abraço É nóis Cran Tchau Tchau